Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais, a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. A passagem do Evangelho que descreve as bem-aventuranças, com Jesus ensinando aos discípulos sobre quem é verdadeiramente abençoado, é profundamente significativa. Nessa mensagem, Jesus não fala das riquezas materiais, do poder ou da fama, como fontes de felicidade. Pelo contrário, Ele aponta para um conjunto de virtudes e atitudes que moldam o caráter e a espiritualidade das pessoas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus nos ensina sobre a humildade e a necessidade de reconhecermos nossa dependência de Deus. Ser pobre em espírito significa reconhecer nossa fragilidade e a busca por uma conexão espiritual profunda. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa bem-aventurança fala da compaixão de Deus e nos lembra que Ele está presente nas horas difíceis, oferecendo conforto aos corações aflitos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão reflete a capacidade de exercer autoridade com humildade, amor e compreensão, em vez de dominar com força bruta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, Jesus nos exorta a buscar a justiça e a equidade, o que implica um compromisso constante com a melhoria do mundo à nossa volta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus destaca a importância de demonstrar compaixão e perdão aos outros, pois a misericórdia que oferecemos é a que recebemos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso nos chama a viver de maneira honesta e sincera, cultivando um coração puro e uma consciência limpa. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença do amor e da reconciliação. Ao buscar a paz, tornamos-nos verdadeiros filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança destaca a coragem de permanecer fiel a princípios justos, mesmo diante da adversidade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Jesus nos lembra de que seguir o caminho da virtude e da verdade pode resultar em oposição, mas isso não deve nos desencorajar. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Encoraja-nos a perseverar com alegria e esperança, confiantes de que, no final, nossa fidelidade será recompensada. Em resumo, essas bem-aventuranças representam um guia profundo para uma vida baseada na fé, amor, humildade e justiça. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Beijos da tia Alessandra!